Cada esmalte cerâmico tem a sua particularidade, a sua personalidade. Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, e eu vou mostrar, vou demonstrar e conversando com você sobre a aplicação de um esmalte específico, que ele é um esmalte mais desafiador para aplicar, entretanto o resultado é bem interessante. Eu sempre recomendo você a fazer testes do seu esmalte, como eu faço aqui com os meus, eu deixo com a etiqueta, a temperatura que eu queimei, a marca, aí eu já identifico se aquele esmalte é um esmalte de cobertura, se ele é um esmalte transparente, se ele é um esmalte mate, se ele tem brilho, quais as características dele, para explorar o melhor naquele esmalte. Também é legal você fazer teste aplicando esse esmalte numa argila escura ou numa argila clara, porque cada argila dá um tom diferente, e vou te mostrar aí e falar sobre algumas características. Os esmaltes, eles contêm características particulares, além de todos os fatores que interferem no resultado da queima, tem a particularidade, a singularidade de cada um. Então, por exemplo, eu estou fazendo a aplicação de esmalte nesta peça aqui, um projeto escultórico que eu modelei, e estou usando um esmalte que é o ferro metálico, esse esmalte aqui é o AB, aliás, EABB3004, é o ferro metálico da Arte Brasil, é o PBO, ele contém chumbo, essa sigla. Então, para projetos escultóricos não tem problema, eu só não aplico nos projetos utilitários, onde fica em contato com o alimento, e toma cuidado para usar luvas e máscara. E o que eu quero te dizer é que, assim como nós temos as nossas particularidades, somos seres singulares, cada pessoa tem seu padrão de comportamento, os esmaltes também, e este esmalte, ele tem um comportamento, é como se ele fosse mais grosso. Então, tem algumas formas de aplicação que pode favorecer mais o resultado. Então, este esmalte, por exemplo, se eu for aplicar ele na pulverização, como eu aplico com a bombinha manual, não dá certo, porque ele entope muito a bombinha. Então, eu não utilizo dessa forma, eu aplico com o pincel. Eu compro o esmalte comercial, esmalte pronto, que é só adicionar água e CMC. Eu coloco 60% de água, aproximadamente, no esmalte, e uma colherzinha de café de CMC para um quilo de esmalte, a minha receita. Aproximadamente, mas o que é importante é você desenvolver a sua percepção. Normalmente, os esmaltes, eles são depositados mesmo, né? Você não vai, assim, pintando aquela pincelada que arrasta, longa, como pintura de um quadro. Mas este esmalte, pontualmente, ele é... Você precisa depositar mais do que nunca, sabe? E quando eu vir aplicando a segunda demão, que eu vou te mostrar, você vai perceber que ele fica com uma textura mesmo, ele fica mais saliente. E é normal, é a característica dele mesmo, é assim. Tem pessoa que nem gosta de usar muito por esse motivo. Eu adoro, eu gosto muito do resultado dele. Pra peças artísticas, eu acho fantástico. Então, eu estou finalizando aqui por dentro. A primeira camada. Depois, eu vou pegar um pincelzinho menor pra fazer dentro dessas esferas. E a parte onde vai ficar em contato com a placa refratária aqui, eu vou fazer a limpeza depois, a remoção. Vou aplicar a segunda demão do esmalte. Esse esmalte que ele é mais empurpado. Então, o esmalte você sempre precisa mexer antes da aplicação, porque ele decanta, mesmo com o CMC, ele decanta no fundo do pote, principalmente esse aqui. E a hora que você vai aplicando, você percebe que às vezes ele não desliza muito. Vai criando até uma certa textura, um certo relevo. Então, é normal. Evita de deixar uma camada muito grossa em contato onde vai ficando a placa refratária. Porque ele pode escorrer e colar na placa. Eu já limpei aqui o verso. E agora, na segunda camada, eu já vou pontualmente parando, deixando um pouquinho mais distante. Normalmente, eu deixo uns 3 milímetros, dependendo da peça, 2 milímetros, já para proteger, para evitar este escorrimento. Aquele esmalte também, que ele se funde em uma temperatura mais baixa e é onde ele pode escorrer. Que é uma característica muito própria dos esmaltes reativos. Que eles se fundem por volta de 900 graus. Que os reativos eu uso muito para efeitos, fica muito bonito. Aqueles efeitos de escorrido. Fica muito legal. Olha como ele é grossinho. Então, a videoaula de hoje foi para falar sobre a personalidade dos esmaltes. As características particulares, além de todos os fatores que interferem. O próprio esmalte tem a sua própria singularidade, a sua particularidade. Depois eu te mostro o resultado deste projeto.